Música Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, festa de São Padre Pio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E nessa festa de São Padre Pio, a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Eu sofro quando não sofro, assim falava São Padre Pio, e assim Jesus explica no Evangelho de hoje. O Cristo de Deus é o servo sofredor, aquele que dá a sua vida, em resgate dos homens, de todos nós. Já tem muitos reis por aí, não precisamos de mais um. A soberania de Jesus coincide com seu imenso amor, que chega a se sacrificar na cruz, para nos libertar do nosso pecado. Outro caminho não há para quem ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso para alguém. E acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o trecho que hoje meditamos nos faz entender o significado do sofrimento para nós cristãos. Portanto, o comentário ao trecho de hoje, Festa de Padre Pio, serão alguns pensamentos de Padre Pio diante do sofrimento. Vamos ouvir com atenção. O sofrimento suportado de maneira cristã é a condição que Deus, autor de todas as graças e de todos os dons que conduzem à salvação, estabeleceu para conceder-nos a glória. Quanto mais sofrimentos você tiver, mais amor você receberá. Deus quer que a tua incapacidade seja a sede da sua onipotência. A fé é a tocha que guia os passos dos espíritos desolados. No tumulto das paixões e dos treveses da vida, que nos sustente a grata esperança da inesgotável misericórdia de Deus. Coloque toda a sua confiança somente em Deus. O melhor consolo é aquele que vem da oração. Não tema por nada. Ao contrário, considere-se muito afortunado por ter sido considerado digno e partícipe das dores do homem Deus. Deus te deixa nessas trevas para a sua glória. Esta é a grande oportunidade do teu progresso espiritual. A felicidade só se encontra no céu. Quanto mais crescem as tentações do demônio, mais perto a alma está de Deus. Bendiga o Senhor pelo sofrimento e aceite beber o cálice do Getsemane. Suporte os sofrimentos durante toda a sua vida para poder participar dos sofrimentos de Cristo. A oração é a melhor arma que temos. É uma chave que abre o coração de Deus. Eu sofro quando não sofro. Acredite com toda a certeza de que Jesus também sofre em você, por você e com você. Irmãos, vamos agora reler o trecho do nosso evangelho para assumir o pensamento de Jesus. Aconteceu que Jesus estava rezando em um lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, Pedro respondeu, Vamos nesse momento anotar as frases que mais nos atingem. Música 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 Podemos agora escolher o nosso propósito que nos guie e nos ajude neste dia. Música 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 Vamos dedicar mais um minuto para refletir em como colocaremos em prática o nosso propósito de hoje. Música 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 O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Música 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 Ó bendita cruz, adorável cruz Te adoramos Santa Cruz Ó Santa Cruz, adorável de onde a vida Brotou nós por ti Redimidos a ti cantamos louvor Ó Santa Cruz, adorável de onde a vida Brotou nós por ti Redimidos a ti cantamos louvor Este sinal santo estará No céu quando o glorioso rei vier julgar Este sinal santo estará No céu quando o glorioso rei vier julgar Ó bendita cruz, adorável cruz Te adoramos Santa Cruz Ó Santa Cruz, adorável de onde a vida Brotou nós por ti Redimidos a ti cantamos louvor Ó Santa Cruz, adorável de onde a vida Brotou nós por ti Redimidos a ti cantamos louvor Ó Santa Cruz, adorável de onde a vida Brotou nós por ti Ó Santa Cruz, adorável de onde a vida Brotou nós por ti Redimidos a ti cantamos louvor Brotou nós por ti Brotou nós por ti Brotou nós por ti Amém.